Olá gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês alguns dos meus recebidos e algumas compras que eu acabei fazendo. E se vocês quiserem saber o que tem em todas essas sacolas e mais um pouco, não saia daí, continue assistindo. Se ainda não está inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever logo aqui abaixo, deixar aquele seu joinha e vamos parar de conversa e vem comigo! Como eu falei no vídeo de hoje, eu venho trazer para vocês algumas coisas que eu recebi de algumas empresas e algumas outras coisinhas que eu comprei. Mas é mais recebidos do que compras, tá? Então vamos começar pela primeira sacola. A primeira sacola que eu recebi foi da Forever Least. Eu acabei recebendo na Hair Brasil, é que eu não tive tempo de fazer vídeo antes, então eu estou acabando mostrando para vocês muitas das coisas que eu não experimentei ainda. Além dessa sacola, tinha vindo numa outra maior, só que acabaram pegando a sacola porque ela era muito bonita, levaram a sacola embora, mas os produtos estão aqui. E dentro dessa sacola veio um shampoo, bomba de chocolate, da nova linha da Forever Least, que é uma linha de super hidratação, que dá brilho, maciez e sedosidade. Gente, toda essa linha tem cheiro de chocolate derretido. Muito bom, só que chega sem enjoativo, tá? Aí veio o shampoo, veio o condicionador, o creme de pentear ultra hidratante, a máscara de hidratação, um banho de verniz com a fragrância de morango. Nossa, muito bom! Esse daqui, ele tem ação antifreeze, proteção térmica, nutrição, brilho e ação desembaraçante. E algumas amostras da linha Bomba. Eu vou experimentar tudo isso, como eu falei, e logo mais eu trago um vídeo para vocês que quiserem saber sobre esses produtos de cabelo, tá? Na outra sacola eu recebi da Phelps, também na Hair Brasil. Aqui dentro veio uma máscara capilar, banho de argila com lama vulcânica. Esse eu já experimentei, mas eu quero trazer em vídeo para vocês. O resultado dela é surpreendente, principalmente para cabelos mais porosos. Ela devolve e restaura o brilho e a maciez de uma forma incrível. Mas eu vou fazer um vídeo dela também, e logo mais eu trago para vocês, tá? Também adorei essa máscara de hidratação que eu recebi da Phelps. Aqui eu tenho uma caixa que eu recebi da Ienza. Desses produtos que se encontram na caixa, já tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Que eu já acabei fazendo vídeo para divulgação dos produtos. Aí veio uma máscara de hidratação. Vem um condicionador. Veio um shampoo restaurador. E um leave-in, proteção térmica ou para você deixar no cabelo. Toda essa linha, ela garante uma reestruturação e uma regeneração do cabelo em 3 minutos. Se você ficou curioso nessa linha que eu recebi da Ienza, logo abaixo eu vou deixar o link do vídeo para quem quiser saber mais sobre esses produtos, tá? E essa aqui foi a caixinha que eu recebi da Ienza. Essa aqui é uma outra caixa que eu recebi. Essa é da linha Sou Dessas. Eles me enviaram essa caixa. Nessa caixa veio uma sacola. Tá em formato de coração, com a hashtag Sou Dessas. Dentro dessa sacola veio uma máscara térmica de efeito autoaquecimento com extrato de pimenta e óleo de aramanto. Veio também uma blindagem termocelante. Pode vir quente que eu estou podendo. Também é uma linha com extrato de pimenta. Toda essa linha, se eu não me engano, é a base de extrato de pimenta. Logo mais eu vou fazer um vídeo sobre essa linha e o passo a passo de cada produto também. Se vocês quiserem saber, fiquem ligadinhos no canal que logo mais vai ter vídeo sobre esses produtos também, tá? E um tratamento termocondicionante para o couro cabeludo também. A base de pimenta. E essa foi mais uma caixinha que eu recebi da Sou Dessas. Este kit eu recebi da Belly Angel. É uma marca de maquiagem que vende muito na 25 de março. Ela é uma marca muito conhecida e tem uns produtos de maquiagem maravilhosos. Logo mais eu vou fazer um vídeo com os produtos desta linha. Para quem não sabe, eu também trabalho com maquiagem, então... Para mim é sempre muito bem-vindo maquiagem, pois assim eu acabo experimentando, indicando para vocês e falando se vale a pena ou não vale comprar, tá? E neste kit veio... Um lápis iluminador. Que você pode usar principalmente para iluminar algumas áreas do rosto, principalmente da sobrancelha. Um bronzer. Uma máscara de cílios. Um lápis batom de efeito mate na cor vinho. Uma paleta de sombras. Um lápis, mas é um lápis muito grande. Uma caneta delineadora. Um batom de efeito mate. E um primer facial. Todos esses eu recebi da Belly Angel. Logo mais eu vou fazer um vídeo com uma maquiagem utilizando estes produtos para vocês verem a qualidade. E se vale a pena realmente ou não comprar estes produtos. Mas de cara eu falo que vale a pena, porque eu já experimentei alguns e muito, muito, muito bom. Para você que quer andar super maquiada, gastando pouco, vale a pena investir. Então, fique ligadinho no canal, porque logo mais terá vídeo sobre os produtos Belly Angel. A outra que eu recebi foi da Le Charmes. Eu recebi um matizador. Um matizador Intense Color. Eu gostei muito, tanto é que eu já até comprei mais um reserva. Esse aqui eu já usei, tenho mais um reserva. Logo mais eu também faço um vídeo com eles, mas aqui no canal tem bastante vídeo sobre matizadores. Mas logo mais eu faço um exclusivo sobre esse da Le Charmes. Tá bom? E esse daqui é o efeito branco como a neve. O outro que eu recebi, gente, é bastante coisa, hein? Que eu guardei para mostrar para vocês. Foi da Gabone Profissional. Eu acabei recebendo um produto que eu estava morrendo de vontade de experimentar. Que é o Tomba Cabelo. Esse daqui eu vou trazer vídeo logo logo aqui no canal também, pois o resultado dele é fantástico. Tem um cheirinho agradável, vem bem cheio o pote, tá vendo? Esse daqui ele é de 300 gramas e ele contém colágeno hidrolisado, queratina hidrolisada e depantenol. Então ele auxilia como antifreeze, brilho e maciez. Logo mais eu trago um vídeo sobre esse produto também da Gabone Profissional, tá bom? E a última sacola é da Dylos, que veio as escovinhas para maquiagem. As escovinhas, uma mais linda que a outra. Logo mais eu falo para vocês também sobre essas escovinhas. Agora, gente, eu vou falar sobre dois perfumes que eu acabei comprando. E realmente eu amei, só que eu vou fazer vídeo em especial de cada um deles, tá bom? O primeiro deles foi Natura Una Intense. Ele é um perfume que tem uma embalagem muito bonita. Uma cor bem ambarada, é um perfume bem sensual. E eu vou deixar vocês na expectativa sobre esse perfume, porque logo mais eu faço vídeo sobre eles, tá? Olha, mas vale a pena assistir. Então fica ligadinho aí no canal. E o último foi o Monsieur Elize. Ele é um perfume inspirado no Issey Miyake. Ele é um perfume, eu não conheço Issey Miyake, mas dizem que ele é muito parecido. Eu particularmente já amei esse perfume. Ele é um perfume bem refrescante. Muito bom e bem versátil para dias quentes ou para trabalho, algo mais leve. Se você quiser saber também logo mais sobre esse perfume da Paris Elize, fique ligado no canal que também logo mais vai ter vídeo sobre ele, tá bom, gente? Bom, gente, é isso. Eu guardei todos esses recebidos para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já usam algum desses produtos que eu recebi ou algum desses perfumes que eu comprei, deixe um comentário aqui embaixo. Se vocês quiserem saber de algum produto específico desses que eu mostrei também, deixe um comentário que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo aqui no canal para vocês, tá bom? Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like gostoso. E se quiser compartilhar o vídeo, fiquem à vontade e convide seus amigos para se inscrever no canal também, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.